O que é que se faz? O Snoopy é o Snoopy Não era feio, o Snoopy é mesmo assim Quem é o mais famoso cão que te põe a vibrar? O Snoopy, sim, é o Snoopy Com quem é que tu danças quando estás a sonhar? Não é o porto, nem a lá, sim, não, 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 não Nem o patente, nem o beijo, nem o tim-tim-tim É o Snoopy, o Snoopy, o Snoopy, o Snoopy Não era feio, o Snoopy é mesmo assim Não era feio, não, 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 não Não era feio, o Snoopy é mesmo assim Não era feio, não, 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 não Cheio de estilos, sei que vai olhar Sente a música bombar O chão até brilha e tu vais ver O corpo dele a mexer A malta diz que é o maior possível de domar Diz hoje que não há melhor Não vais acreditar Não vou só lutar Faz, 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 faz Consegue saltar e voar Parece uma águia Todos vão gritar Faz, 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 faz Consegue saltar e voar Parece uma águia Começa a lançar e à sua volta Sente-se o chão a tremer Raios de luz saltam sem parar São relâmpagos a reventar A malta diz que é o maior possível de domar Diz hoje que não há melhor Não vais acreditar Todos vão gritar Faz, 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 faz Descobrir Consegue saltar e voar Parece uma águia Todos vão gritar Faz, 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 faz Descobrir Consegue saltar e voar Parece uma águia E aí E aí E aí E aí E aí